Bom dia pra você que é aquariano, inscrito aqui no canal Luiz, obrigada por caminhar comigo e fazer parte da minha vida. A leitura também é energia geral de aquário, o elemento é ar. Se o teu signo solar lunar é em aquário, essa leitura pode sim ressoar com o teu momento. Mas se não ressoar e você tiver interesse em uma leitura pessoal, na descrição do vídeo, você encontra o meu contato, amém, queridos? E a gente dá início, assim, a nossa mensagem a partir deste momento. Vou pedir a você, humildemente, que se inscreva no canal, nos ajude nessa caminhada, deixe seu like, é muito importante pro engajamento do vídeo, compartilhe o vídeo também se você conhece alguém que é especial aqui no signo de aquário, amém? Vamos lá pra nossa mensagem a partir deste momento. Três acontecimentos importantes que vêm na tua energia dentro das próximas horas. O que diz que você vai perder a confiança aquário em alguém? É como se essa perda dessa confiança, o teu mundo caísse. Isso fala sobre uma grande decepção que vocês terão dentro dos próximos dias. Tomar muito cuidado também com uma perda do setor financeiro. Um beijo, um dinheiro que vai ser gasto de maneira inesperada, ou simplesmente aqui uma perda mesmo, um prejuízo do setor financeiro. Um amigo hoje estará te dando uma boa notícia. Eu vejo muita felicidade ao receber essa boa notícia. E a gente dá início, assim, a nossa mensagem a partir deste momento. Que Deus abençoe a vida de todos. Amém? Vamos pra nossa mensagem. Aqui fala sobre uma viagem. Eu acho que não é a primeira vez que tá dando esse negócio de viagem pra vocês. Mas, enfim, vamos lá. Eu não lembro se já deu antes, mas eu acho que já deu. Veja uma viagem que vocês irão fazer. Porque essa viagem não é, por um motivo bom, não é. Fala sobre alguma coisa bem ruim que te obriga a fazer a viagem. E essa viagem é de última hora. Ok? Eu vejo ali algum tipo de sofrimento através dessa viagem. Fala também sobre você se posicionar pra defender aquilo que é teu por direito. É como se você tivesse que lutar ou brigar com alguém pra defender algum tipo de bens materiais. Vai haver uma grande mudança aí na vida de aquário. A impressão que eu tenho aqui é de que você vai brigar com uma herança. Ou brigar por uma herança. Eu vejo uma grande quantia vindo na tua direção. E aí fala os dois lados da moeda. Fala que há um lado bom, mas há um lado ruim. É como se você ganhasse alguma coisa, mas alguém deixasse um vazio muito grande. É como se houvesse sofrimento. Entende? Há uma perda. Há um sofrimento. Mas há uma mudança de vida também. Uma mudança no setor financeiro. Vocês estarão em busca de descobrir a verdade sobre um assunto familiar. É alguma coisa que não é de agora. Alguma coisa bem antiga, mas que vocês estarão descobrindo a verdade. Se é teu financeiro, vem dinheiro inesperado aí na tua energia. Vejo estabilidade financeira. No amoroso, vocês estarão com dificuldades de se entender com a pessoa amada. Aqui diz que vocês estarão bastante cansados. Vai ser uma semana de muitas dificuldades. Mas dificuldades passageiras que vocês conseguirão tirar de letra. Um documento importante vai ser assinado. Esse documento traz para a tua vida equilíbrio no setor financeiro. Eu vejo uma fase que se inicia na tua vida muito vitoriosa. Uma fase de estabilidade. E é como se tu tivesse novas portas, novas possibilidades abertas. Uma visão diferente também. Aquário adquirindo visão espiritual, pensando à frente, tendo vitória e caminhos abertos. Setor de trabalho, tem alguém aqui agindo na inocência em firmar uma aliança com alguém que você mal conhece. Você começou um relacionamento amoroso com essa pessoa agora. Você mal conhece essa pessoa, mas você já está ali montando uma sociedade. Isso não vai dar certo. Essa pessoa vai te dar um prejuízo tão grande, tão grande. Mas, gente, pelo amor de Deus, que desespero é esse? Entende? Às vezes a gente caminha ao lado de alguém uma vida inteira. A gente faz uma sociedade e não dá certo. Imagine eu conhecendo alguém agora e eu estou no desespero de colocar essa pessoa na minha vida a qualquer custo. E não, está errado. Fala sobre falta de amadurecimento aí. E vocês podem ter... Podem não, vocês terão uma perda muito grande. Você vai conseguir liberar o perdão para alguém da tua família que te magoou no passado. Veja algumas estagnações. Tu dá aquelas osciladas. Tem hora que você está bem. Daqui a pouco nem tanto. Tem dificuldade de manter o equilíbrio energético. Tem hora que tem fé. Tem hora que não tem fé nenhuma. E há um sofrimento aqui. Veja algumas mudanças que irão acontecer na tua vida. Inclusive mudanças de casa. Você finalizando... Essa mudança de casa vai ser uma mudança bastante exaustiva. Bastante cansativa. Uma fase de organização se inicia na tua vida. E de muita prosperidade no setor financeiro. Vocês estarão comprando alguma coisa que você quer muito. Aqui fala sobre um grande desejo que vai ser realizado. Aquário vai comprar alguma coisa que quer muito, que deseja muito. Você vai perceber o distanciamento de alguém. E esse distanciamento vai te trazer sofrimento. E vocês não saberão lidar com isso. Se eu estou familiar, vocês terão dificuldades de conviver com algumas pessoas. Não vai ser fácil voltar. Por algum motivo, você vai voltar a conviver com algumas pessoas. E não vai ser fácil esse período. Vocês estarão com dificuldades em conviver. Finalização de ciclo com o passado. Enfim, aquário consegue se liberar de tudo aquilo que é negativo. Tudo aquilo que traz uma certa instabilidade. No amoroso, vocês estarão em busca de paz. No amoroso, vocês estarão em busca de estabilidade. Aqui fala também sobre triunfo. Eu vejo triunfo sobre as dificuldades em uma fase de muito equilíbrio no setor financeiro. Eu sinto você bastante cansado e sobrecarregado. Essa semana vai ser uma semana de muito trabalho. Mas que você precisa ter muita sabedoria em relação a algumas decisões que você irá tomar. Aqui diz também que você consegue dar a volta por cima. Fechar ciclos que te atormentam. Que te preocupam. Vem dinheiro inesperado. Aí na tua energia. Aqui recomenda que você economize. Pensando no futuro. Parar de gastar, de meter o pé pelas mãos. De agir sem sabedoria. As bênçãos, elas virão. E a gente precisa ter o quê? Responsabilidade para administrar essas bênçãos. Aqui diz que você não terá uma vitória. Você vai ter duas vitórias no setor financeiro. Vocês estarão guardando segredo daquilo que vocês têm. É como se você não falasse para ninguém aquilo que você tem. Você vai guardar segredo da tua vida para algumas pessoas. Alguém que te desestrutura, alguém que te sufoca, alguém que te causa pavor, te causa medo. Você vai resolver tirar essa pessoa de forma definitiva. Porém, não vai ser uma tarefa fácil. Vai ser difícil você sair dessa pessoa. Vai haver mudanças no setor financeiro. Vejo também uma fase de equilíbrio, onde muitos estarão mexendo com alguma questão judicial. Vejo aqui uma briga na justiça, uma causa na justiça que vai te trazer estabilidade. Falar também sobre um grande livramento que Deus te dará. Tomar cuidado com documentos importantes que você irá assinar. Não confiar em falsos amigos. Eu sinto que alguém que você conhece, para valer, você conhece muito. Esse alguém trouxesse aqui para a tua vida algum tipo de proposta. E essa proposta traz algum tipo de documentação importante. Tomar cuidado. Fala também sobre a compra de um imóvel novo. A compra de uma casa nova. E isso vai te deixar feliz. Eu vejo que é uma grande conquista no setor financeiro. Na saúde, vocês precisam cuidar da visão. Também do coração. Tem gente aqui com problemas cardíacos e que vem perdendo peso. Sem motivo. Tem que procurar o médico. Eu vejo que a perda de peso pode ser um... Eu vou falar a verdade, queridos. Pode ser um câncer que está em oculto, alguma coisa na área do estômago. Ou mais abaixo um pouquinho. Uma coisa assim. Precisa ser investigada que ainda dá tempo. Cuidar. É melhor prevenir do que remediar. Concordam, então? E tem gente aqui que está tendo sintomas, mas está com medo de ir ao médico. E aí, queridos? Você... Ó, veja só. Alguns anos atrás, eu tenho duas pessoas que eu conheço. Um homem e uma mulher. E ela teve um câncer. E o cara também, esse amigo da gente, teve um câncer na mesma região. Os dois tiveram câncer na mesma região. Só que assim, eles eram só amigos também. E a gente tinha... Eu era amiga deles, enfim. Eu acho que vocês entenderam aí. E aí, ela decidiu cuidar daquele câncer, né? E ela ficou bem. Ela se curou. E ele, por medo, não cuidou. Por receio, não cuidou. E veio a falecer. Algum tempo ou depois. Então, assim, aqui ainda dá tempo de se curar. De se cuidar. Eu vou ficando por aqui. Eu desejo a você um excelente dia. Que Deus te abençoe sempre. Obrigada pela tua companhia. Papai do céu te abençoe. Até a próxima.